Querida Mãezinha do Céu, hoje 5 de Agosto, celebramos aqui o dia do aniversário verdadeiro da Senhora, revelado em Medjugorje, em Oliveto Citra, também aqui em outros lugares das suas aparições, videntes que não se conheciam, videntes que nunca tinham falado uns com os outros e que não sabiam das revelações que a Senhora tinha feito em outros lugares e que receberam da Senhora a revelação da verdadeira data do vosso nascimento, 5 de Agosto, hoje o Céu e a Terra exultam de amor e de alegria e unidos com os milhares e milhares de jovens que estão em Medjugorje nessa semana de Agosto, nesse final de férias na Europa para o Festival da Juventude, esses mais de 100 mil jovens que hoje vão sair pelas ruas de Medjugorje em procissão, levando a vossa imagem, criando assim, fazendo, mostrando ao mundo um verdadeiro espetáculo de fé, de amor, de devoção, de carinho pela Senhora, unidos com eles, nós também hoje viemos aqui para consagrar todo o nosso amor à Senhora, para dar à Senhora todo o nosso carinho e dizer, muito obrigado, muito obrigado pelo amor da Senhora, muito obrigado porque já no primeiro instante da vossa Imaculada Conceição, diante de Deus, o adorastes, o amastes, destes a Ele todo o vosso ser, toda a vossa vida, o vosso sim, a vossa vontade, para fazer a vontade de Deus obedecer sempre e em tudo e por tudo, servir ao Senhor, dar glória ao Senhor e cooperar, colaborar para a salvação e para a regeneração, a redenção de toda a humanidade, e no momento de vosso nascimento vós vos ajoelhastes diante de Deus mais uma vez, inclusive ajoelhando-vos no ventre de vossa mãe Santa Ana e ali rezastes a Deus, fervorosamente, pedindo a Ele que mais uma vez, se fizesse em vossa vida, a santa vontade dEle, que o vosso prazer não era outro, senão que obedecer a Deus e em tudo e por tudo, colaborar com os seus divinos os planos de amor, acerca de toda a humanidade, ali pedistes a Deus, que se fora do ventre de vossa mãe Santa Ana no mar tormentoso desse mundo, vós fostes perder o amor a Deus, perder a graça e a amizade dEle que Deus ali mesmo fizesse cessar a vossa vida, mas que se não, que se a vossa vida fosse para cumprir a santa vontade do Senhor, então pedistes a Deus, que Deus os enviasse ao mundo e que aqui na terra, vivendo entre os mortais a santa vontade dEle fosse feita, sempre com exatidão e perfeição, para a sua maior glória e para a salvação de todo gênero humano, ali também pedistes ao Senhor, que em sendo enviada ao mundo, se cumprisse em vossa vida em vós, seus divinos planos de amor, para levar toda a humanidade por fim, àquela salvação, àquela redenção que desde o primeiro instante de vossa imaculada conceição, pedieis e suplicáveis a Deus, no ventre de vossa santíssima mãe Santa Ana, sim, ali no momento do vosso nascimento, pedistes a Deus por nós, rezastes pela salvação de todos nós, de toda a humanidade, pedistes a Deus, diante do qual, vossa chaveis, todo favor, toda graça pedistes por nós, pedistes que o Redentor, o Salvador, apressasse sua vinda ao mundo, para redimir todo o gênero humano pedistes a Deus Pai, o perdão pelos pecados de toda a humanidade culpada, e que logo se realizasse a redenção para que todo o gênero humano, a Ele retornasse, no amor, com amor e pelo amor pedistes também ao Espírito Santo, que vos amava e vos chamava de sua esposa, mística, prediletíssima bem amada, sua pomba, sua amiga, sua eleita dentre todas, sua pomba sem mancha e sem defeito palavras misteriosas, que a voz naquele momento não foi dada a entender, todo o profundo significado que aludiam a vossa imaculada conceição, não era ainda chegado o momento de vos ser revelado o plano divino, acerca de vós, da maternidade divina e das vossas demais prerrogativas aquelas palavras misteriosas, porém, encheram o vosso coração de suma alegria, de sumo prazer santo de sumo júbilo, de sumo júbilo, e então vosso coração exultou de amor, exultou de alegria em Deus e vós transbordastes todo esse amor sobre a humanidade, sobre nós, rezando e pedindo por nós, e pedindo ao Senhor que o vosso nascimento, o vosso envio ao mundo, servisse para fazer a santa vontade dele, também para servi-lo adorá-lo, e assim ajuntando os méritos necessários, para então atrair o Salvador, o Redentor, o Messias ao mundo para redimir, para restaurar toda a humanidade, ó Mãe de Deus, e Mãe nossa, Mãe amorosa, Mãe carinhosa de todos nós, no momento de vosso nascimento, pensastes mais em nós, do que em vós mesma tudo o que pediste para vós, foi unicamente fazer a vontade de Deus, para com essa vontade, redimir, ajudar a redimir o mundo, ajudar a salvar o mundo, colaborar na obra da salvação, juntamente com Deus tudo o que pediste foi graça para nós, perdão para nós, misericórdia para nós, redenção e salvação para nós todos Mãe, cujo amor por nós é fogo puro, Mãe cujo amor por nós é incêndio infinito e ardente que nunca cessa, que nunca passa, obrigado Mãezinha, por no dia do vosso nascimento, ter vindo a nós para ser a aurora de nossa salvação, começo do grande dia da nossa salvação e da nossa redenção obrigado, obrigado por ter vindo ao mundo Mãe, para apressar a vinda do Salvador para preparar os caminhos do Senhor, para atraí-lo com o vosso amor à terra já no momento de vosso nascimento, vosso amor a Deus já era tão ardente, nos ensina Santo Afonso de Ligório que os próprios anjos desceram do céu em revoadas, para aquecerem seus espíritos na chama ardente de vosso amor, para com esta chama de amor, amarem melhor e mais ardentemente e mais intensamente a Deus, os anjos vieram para aquecerem-se no incêndio de amor que era a vossa alma ó Maria, para então amarem a Deus com um amor mais puro, servi-lo com uma obediência com uma docilidade, uma prontidão e uma exatidão ainda mais perfeitas para darem maior alegria ao Senhor Mãe, 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 que viestes ao mundo para ser gota de mel na amargura deste vale de lágrimas Mãe, que vieste a este mundo para ser o orvalho doce e suave que transforma o deserto frio e sem amor deste mundo em jardim belo e perfeito de amor Mãe, que veio a este mundo para ser gota de paraíso no meio do inferno, da tribulação da humanidade Mãe, que veio ser para nós sinal de amor sinal de paz sinal de que a salvação do Senhor está próxima sinal de misericórdia vós que nesse lugar que escolhestes para as vossas aparições e para ser vosso trono de amor e de graças Mãe, que aqui se deixe encontrar por todos aqueles que vos procuram realizando aquilo mesmo que o Espírito Santo disse no livro dos provérbios acerca de vós vivo perto de quem me bendiz quem me procura por certo que me encontra e quem me encontra achará a paz a criação estava por nascer e o Criador se agradou de mim não havia ainda nem céu nem mar, nem terra firme e o Senhor já pensava com amor em mim e tudo para mim foi feito e tudo para mim existe e aquele que me ama ama a vida mas aquele que me aborrece ou seja aquele que me ama menos que as outras coisas ama a morte eterna quem me escuta em pouco tempo se tornará sábio mas aquele que despreza o meu ensinamento terminará na ruína foi o próprio Espírito Santo que colocou essas palavras ali aludindo a vós vós sois a vida ó Maria porque em vós está Jesus fonte eterna da vida quem vos encontra encontra a vida a vida eterna encontra Deus que vive e reina em vós quem vos encontra encontra a paz porque sois a rainha da paz sois a mãe da vida mãe da paz quem vos encontra encontra a sabedoria pois sois a sede da própria sabedoria do Espírito Santo quem vos encontra encontra todos os bens de vós mesmo está escrito isso no livro dos provérbios quem me encontra encontra a sabedoria eterna e com ela todos os bens pois quem tem a sabedoria divina quem tem a ciência dos santos possuirá todas as virtudes possuirá tudo o que precisa para ser santo e salvar sua alma e com a salvação com a vida eterna terá tudo terá Deus em vós Maria encontram-se todos os bens em vós encontra-se a felicidade a plenitude da vida e quem se aproxima de vós aqui com o coração verdadeiramente bem disposto com boas intenções de vós de vós conhecer de vós amar de vós agradar de vós servir e seguir os vossos conselhos em tudo se tornará sábio se tornará santo se tornará agradável ao Senhor e encontrará a vida a vida eterna feliz de quem se aproxima da Senhora com estas boas intenções de vós conhecer de vós amar de vós servir em tudo com perfeição infeliz de quem se aproxima de vós com más intenções de apenas obter favores momentâneos ou apenas de jogar convosco aproveitando e abusando de vosso amor e de vossas graças para depois vos trocar pelas criaturas e as coisas mundanas esse que vos aborrece vos ama menos que as coisas criadas terminará na ruína como diz o livro dos provérbios mãe dai-nos hoje a verdadeira chama de amor por vós para que nos aproximemos da Senhora com verdadeiras e boas intenções de apenas vos agradar viver para vos agradar viver para vos amar viver para vos obedecer e vos servir todos os dias com um amor mais puro verdadeiro obediente e dócil e fazer a vossa vontade pois de nada adianta ganhar o mundo inteiro se não fazemos vossa vontade porque na morte só restará o Senhor no dia no dia da morte só restará a Senhora todos os bens nos serão tirados inclusive o nosso corpo que irá para o túmulo em uma semana apodrecerá e voltará ao pó e se nós desagradarmos magoarmos decepcionarmos a única que pode nos salvar nos levar ao céu nos levar até Deus que sois vós estaremos perdidos para sempre dai-nos a graça de então viver uma vida de amor para convosco amor verdadeiro para que na morte mãe possamos ter a doce consolação de encontrar a Senhora propícia favorável e bondosa para conosco dai-nos mãe a graça do verdadeiro amor para que vivendo uma vida de verdadeiro amor convosco possamos também na morte ter o doce eterno e definitivo abraço de amor convosco que nos levará até o céu dai-nos a vossa chama de amor mãe para que verdadeiramente hoje no dia do vosso nascimento sejamos um presente belo sejamos um presente luminoso perfumado um presente digno de uma rainha do céu como sois vós um presente digno de uma mãe mãe de um deus mãe do altíssimo como sois vós dai-nos ao maria pelo vosso nascimento pelos méritos que então tivestes diante de deus rezando a ele para vir ao mundo para fazer sua santa vontade e para já ali no vosso nascimento começar a ser a serva do senhor a escrava do senhor que durante todo o tempo sempre encontrou toda a sua alegria em obedecer amar e adorar a deus pelos méritos desse ato de obediência desse ato de amor de submissão desse ato de desejo santo que tivestes no momento de vosso nascimento desejando vir ao mundo para obedecer para servir a deus para fazer sua santa vontade para sofrer e trabalhar para apressar a vinda do redentor ao mundo pelos méritos desse ato tão grande de amor de obediência que tivestes dai-nos mãe alcançai-nos de deus e dai-nos a graça de um amor semelhante ao vosso e que toda a nossa alegria todo o nosso prazer todo o nosso amor na vida seja servir amar adorar a deus seja viver para agradá-lo para fazê-lo sentir-se melhor e quando deus se sentir triste olhando os pecados da humanidade que ele olhe para nós nesse lugar e vendo-nos amá-lo com um tão grande verdadeiro amor que deus possa se sentir melhor que deus possa sorrir que deus possa se agradar de nós e se alegrar por ver que aqui ele encontra verdadeiramente filhos que em tudo e por tudo só querem amá-lo e servi-lo ó meu amor do céu ó minha mãe lembro-me como meu coração estremeceu de alegria quando em 5 de agosto de 1993 a senhora apareceu subitamente diante de mim vestida belíssimamente como uma rainha toda ornada de dourado a vossa beleza era tão grande tão grande que se a fé não me ensinasse que a senhora era uma criatura eu teria tomado a senhora por uma divindade a senhora estava tão bela que não parecia ser mais humana e diante de tanta beleza eu extasiado perguntei por que a senhora estava assim tão bela tão mais bela incrivelmente mais bela que nos outros dias e a senhora respondeu que era o dia do seu aniversário o verdadeiro dia do seu nascimento do vosso nascimento meu coração se encheu de alegria exultou de alegria naquele dia e ali diante da senhora eu tive um dos momentos mais felizes de toda minha vida perguntei pela primeira vez se poderia abraçar a senhora e a senhora então me deu este grande favor e ali naquele abraço senti um dos momentos senti o maior amor senti a maior felicidade a maior alegria tive o momento mais doce mais maravilhoso mais delicioso de toda minha vida eu já não não sabia mais se estava vivo ou morto se estava no céu ou na terra eu não sabia nem mais aonde eu estava eu não sentia nem mais o meu corpo foi um momento mais místico mais sobrenatural mais paradisíaco que eu tive em toda minha vida e depois daquela aparição já vieram os seres humanos para estragar toda aquela felicidade toda aquela alegria perfeita vindo com as suas críticas e dizendo que a igreja celebra o dia do vosso nascimento em 8 de setembro que não podia ser 5 de agosto que aquilo era mentira era tudo falso e eu tive que já começar a travar ali os primeiros embates contra os inimigos da felicidade os inimigos da perfeita alegria aqueles que não aceitam as revelações do alto porque estão agarrados a sua forma de pensar e aquilo que eles presumem que seja o certo e o correto e assim se fecham ao novo presos ao velho obrigado mãe obrigado porque me deste esforças para lutar e ano após ano fazendo aqui a festa do vosso aniversário eu venci eu consegui impor a verdade e a verdade foi aceita por muitos há muitos claro que não aceitam essa data como o dia do vosso nascimento mas o que importa não é o que eles acham ou o que eles pensam não significa nada para mim o que importa é que todos os anos fielmente eu fiz aqui a festa do vosso aniversário que sempre foi um dia maravilhoso de graças retumbantes para todos aqueles que vem aqui com boas intenções vos procurar e dar os seus corações a vós mãezinha dai-nos a graça de um dia essa festa ser celebrada no mundo inteiro como aqui e como hoje também o meu pai Carlos Tadeu vai estar celebrando mais tarde em Ibitira que hoje é dia santo é feriado instituído por ele através do projeto de lei dele na câmara de Rio do Antônio mais tarde haverá lá a procissão haverá o cenáculo solene e a festa aos pés da vossa imagem na praça pública fazei mãe com que um dia o que o meu pai fez em Ibitira também se torne verdade no mundo inteiro que no mundo inteiro seja um dia santo onde todas as pessoas possam parar de trabalhar e se ajoelhar para vos louvar para vos bem dizer para vos agradecer por ter desejado vir ao mundo sofrer e trabalhar por nossa salvação e por ter vindo mãe ao mundo por amor a Deus e por amor a nós por amor a Deus para amá-lo louvá-lo adorá-lo e reparar a feíssima e ingratíssima ingratidão de todos os seres humanos que recebendo o ser a vida de seu Deus e seu Criador o desprezam esquecem-se dele são indiferentes para com ele e vivem só para as coisas mundanas ofendendo-o magoando-o e fazendo aquilo que é mal aos olhos dele e também por amor a nós viestes ao mundo mãe para com vossas orações vossos sofrimentos vossas dores e lágrimas ser nossa corredentora atrair ao mundo o salvador com o vosso amor com as vossas virtudes e com ele sofrer por nossa salvação que todo mundo um dia no dia 5 de agosto pare para agradecer a vós e vos reconhecer como sua medianeira corredentora advogada e senhora de todos os povos então verdadeiramente vosso imaculado coração triunfará e o império infernal cairá por terra que esse meu sonho mãe se torne realidade que esse sonho verdadeiramente aconteça e assim todas as nações possam amar-vos e no vosso amor encontrar finalmente a verdadeira paz e a felicidade da vida mãe amor do céu aurora da nossa salvação divina menina que viestes ao mundo para ser nosso encanto para ser a doce caçadora dos pecadores para ser a doce armadilha de Deus para os pecadores menina divina que viestes ao mundo para vencer e conquistar nossos corações com vossa doçura vossa beleza sobre-humana e quase divinal divina menina que viestes ao mundo para arrebatar nossos corações todos com vossa delicadeza com vossa suavidade e vossa doçura maternal dai-nos hoje no dia da vossa festa mãe a vossa chama de amor para que sentindo essa chama de amor recebendo em nós essa chama pura de amor possamos dar-vos o nosso coração como as pedras preciosas mais belas para formar na vossa cabeça a coroa mais pura mais verdadeira e mais brilhante de amor amém e mais de amor que Amém. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. Amém. Amém. Amém.